O Estado saltou de 252 milhões de dúzias para 434 milhões no período entre 2013 e 2023, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Isso significa mais de um milhão de dúzias por dia. Os números levam em conta tanto a produção de ovos diretamente para consumo, quanto de ovos incubados para a criação de frangos de corte. Setor que o Paraná lidera nacionalmente. Esse incremento levou o Paraná a assumir em 10 anos o posto de segundo maior produtor de ovos do Brasil, ultrapassando Minas Gerais. Em 2013, São Paulo liderava a produção com 819 milhões e Minas Gerais aparecia em segundo com 277 milhões. O primeiro colocado continua sendo o Estado de São Paulo, que produziu, no ano passado, mais de um bilhão de dúzias de ovos. Mas o Paraná já está em segundo com Minas Gerais, fechando 2023 com 372 milhões de dúzias. A produção paranaense representa 10,3% da produção nacional, fatia que há 10 anos era de 9,2%. A produção de ovos do Paraná foi a que mais cresceu em todo o país no ano passado, com todos os trimestres, fechando com marca superior a 100 milhões de dúzias. No mercado de ovos para consumo, o Paraná ocupa a oitava colocação no ranking nacional. Tem dois tipos de ovos, tá? O ovo que vira pintinho e que a gente tem que produzir 2,5 bilhões por ano, porque a gente mata mais de 2 milhões e 100 milhões de frangos e nem todos dão pintinho. E tem o ovo de consumo que a gente bateu em mais de 430 milhões de dúzias no ano passado. A carne bovina ficou cara nos últimos anos, embora o preço seja ruim para o produtor. O frango continua sendo a proteína mais barata. O porco, a gente aumentou o consumo de carne suína no Brasil, está aumentando 1, 2 quilos nos últimos anos. E aumentando muito o consumo de ovos e exportando ovos. Então isso fez um estímulo à produção e nós estamos crescendo. Então nessa visão histórica, um crescimento bastante relevante. Muita gente especializada, né? Produzindo, mirando o mercado interno, mirando o mercado externo. O Paraná é o segundo por todo o Brasil. Há um apelo para que a gente exporte ovo em pó, por exemplo. O Japão mesmo nos pediu isso. Então tudo faz parte de um esforço de transformação crescente de soja e milho, que vai barato para o mundo, em outras coisas que têm algum valor agregado adicional. Um dos principais fatores que puxa para cima a produção de ovos no Paraná é a criação de frangos para abate, setor em que o Estado é líder nacional, com mais de 2 bilhões de aves produzidas em 2023, representando 34,3% do mercado brasileiro. A avicultura como um todo gera mais de 95 mil empregos diretos. E cerca de um milhão e meio de empregos indiretos no Paraná. São mais de 19 mil aviários e mais de 8 mil propriedades distribuídas em 312 municípios paranaenses.